O peixe frito é uma preparação muito apreciada no Brasil, qualquer que seja o tipo de carne selecionada, água salgada ou doce. No entanto, há um desconforto no processo de fazer essa iguaria. Veja também faça esse truque simples e salve os ingredientes de sachê na cozinha. O cheiro desagradável que o peixe frito sai da casa é um fator a ser considerado no momento da preparação. No entanto, existem algumas técnicas que aliviam bem esse problema. Por que o peixe frito cheira tão forte? Dizer que o cheiro de peixe frito é ruim se torna relativo, pois muitas pessoas gostam. No entanto, manter a casa cheirando a comida não é confortável. No caso peixes, a falha está em uma substância chamada óxido de trimetilamina, que é produzido durante o processo de composição. É responsável por deixar a carne com um cheiro tão característico. De fato, alguns peixes cheiram mais do que outros, como como sardinha e bacalhau, por exemplo. Qual é o segredo para fritar peixes sem um mau cheiro? Confira os três truques mais comuns e eficientes para neutralizar o cheiro de peixe frito em sua casa. Se desejar, use os três juntos para melhorar o efeito. O primeiro truque a não deixar o peixe frito cheirar em toda casa é usar leite. Dois O segundo truque consiste em usar dois dentes de alho durante a fritura. Selecione duas unidades muito grandes com casca e coloque no óleo enquanto prepara os alimentos. De dessa maneira, o cheiro de peixe frito não permanecerá na sua cozinha e no ó-petróleo também não foi fedido. Três Use limão. Sim, basta cortar um limão ao meio, espremer uma das metades em uma panela e deixar a outra dentro da mesma panela, perto da frigideira. Tchau. Tchau. Tchau.